Histórias sobre coisas e situações que parecem impossíveis de serem reais sempre foram contadas por aí. Só que hoje, com câmeras por toda parte, essas histórias agora podem ser filmadas, rendendo cenas que parecem não ter uma explicação. E hoje eu convido você para conferir uma super lista com algumas das filmagens mais inacreditáveis e que simplesmente parecem não ter uma explicação que estão rolando por aí. Dito isso, bora para o vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. O que nunca faltou em grande parte do mundo são aquelas histórias bem misteriosas onde alguém jurava de pé junto ter encontrado alguma criatura bem bizarra nunca vista antes. Mas atualmente não adianta só contar a história, mas tem que mostrar uma gravação também, exatamente como fez essa rapaziada na Austrália. No vídeo feito por um grupo de amigos em um lago, nós vemos alguma espécie de animal nadando próximo à superfície. E quanto mais o bicho se aproxima, mais estranho ele vai ficando. Além de aos poucos ir revelando o quão grande ele realmente é. Tão grande que não se parece com nenhum animal que poderia habitar um lago de água doce. E isso sem falar na aparência do que deve ser o rosto da tal criatura, que é pra lá de medonho. O que será que pode ser essa coisa? Alguma ideia de como explicar o que acabamos de ver? Um outro tipo de histórias que também são muito famosas são aquelas que falam sobre artefatos mágicos que teriam poderes além da nossa compreensão. E mesmo sendo uma coisa que aparece muito mais na ficção, às vezes na vida real também surgem filmagens mostrando objetos que tentam desafiar a nossa lógica. Como é o caso desse artefato de pedra, todo esculpido com uns desenhos em sua volta. E que, segundo a história, teria sido encontrado em um antigo templo abandonado na Índia. E que, segundo essa filmagem, seria capaz de coisas inacreditáveis. Como é mostrado nesse momento em que o homem segura o objeto com uma das mãos e depois leva até o espelho. Só que, ao invés de aparecer o reflexo da sua mão, o que nós vemos são apenas os ossos, como se ele estivesse na frente de um aparelho de raio-x. Só que, quando solta o objeto e volta a mão vazia pra frente do espelho, sua mão reflete normalmente. E isso está longe de ser a única coisa estranha desse vídeo. Porque o homem segue fazendo uma série de testes como esse, onde leva o artefato até próximo de um relógio que para completamente assim que chega perto, voltando a funcionar somente depois que afasta novamente. Ou esse outro teste, onde aparentemente consegue apagar a lâmpada somente aproximando o objeto, assim como interfere na televisão fazendo a mesma coisa. E a mais impressionante de todas as situações demonstradas é essa, exatamente por parecer a mais difícil de ser forjada. Dessa vez, o homem enche uma vasilha com água normal em temperatura ambiente. Só que, quando a pedra é colocada lá dentro, a água começa a borbulhar e ferver sem nenhuma razão aparente. Fazendo dessa história um grande mistério, que vem causando uma baita discussão nas redes sociais, entre aqueles que acreditam na possibilidade da existência de artefatos poderosos espalhados pelo mundo, e aqueles que acham que tudo não passa de uma grande farsa. Será que realmente é possível que existam objetos poderosos com esse tipo de habilidade? Por favor, me conta a sua opinião aqui nos comentários. E já aproveita para usar aquela sua super habilidade de deixar um like poderoso aqui embaixo, beleza? Das nossas filmagens de hoje, é muito provável que essa seja a menos misteriosa. Mas, mesmo assim, não deixa de ser um dos vídeos mais curiosos que já passaram por aqui. Dá uma olhada só no som que essa porta é capaz de produzir. O barulho da porta voltando é tão cabuloso que mais parece uma gargalhada maníaca do que qualquer outra coisa. Imagina só ter que passar por essa porta no meio da madrugada durante uma queda de luz estando sozinho em casa. Tá doido, hein? Aqui em casa até que tem umas portas aspirantes à assombração, que fazem uns barulhos bem medonhos. Mas nada nem parecido com isso. E por aí? Na sua casa tem uma dessas? Em muitos lugares é um costume que os velórios dos familiares aconteçam em suas próprias casas. E também vale dizer que faz parte da crença de muita gente que o falecido só parta realmente dessa vida depois desse ritual de despedida dos familiares. E isso nos leva diretamente para essa misteriosa filmagem. O vídeo foi gravado por um amigo da família que percebeu que durante a oração, no meio do velório, esse abajur ficou piscando durante todo o tempo sem nenhuma razão. E só ficou totalmente aceso quando a oração chegou ao fim. O que fez tanto a pessoa que gravou essa cena, quanto muitas outras que viram o vídeo depois, acreditarem que essa foi uma forma do falecido se manifestar. Como se dissesse que ainda estava por ali, até finalmente conseguir seguir em frente. Apesar de existirem algumas possíveis explicações para o que vemos nesse vídeo, toda essa história acabou se tornando mais uma questão de fé do que propriamente um mistério a ser desvendado. E no final das contas, se existe ou não uma vida além dessa, e se é ou não possível fazer esse tipo de comunicação, vai da crença de cada um. E como sempre, cabe a você escolher no que acreditar. E por falar em manifestações do além, um outro vídeo que vem deixando muita gente de cabelo em pé por aí é esse, feito pelas câmeras de segurança de um colégio aqui no Brasil. Segundo a história, essa escola ficaria em Curitiba, e algumas pessoas costumam dizer que ela é assombrada. Mas agora, com esse vídeo rolando por aí, acho que muito mais gente vai passar a contar essa história de colégio assombrado. Existem muitas lendas que falam sobre pessoas sombras perambulando por aí, o que é uma ideia bem assustadora. Então, vamos torcer pra essa gravação ser só uma montagem. Mas e aí, o que você acha? E como a próxima filmagem é a nossa última de hoje, eu peço que você não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações pra não perder as próximas listas aqui do canal. E eu te convido também pra me seguir lá pelo Instagram pra gente trocar aquela ideia mais próxima, beleza? Muito obrigado e vamos em frente. E continuando pelo Brasil, vamos a esse vídeo que, se for real, definitivamente vai ser bem difícil de explicar pra onde foi essa mulher. No vídeo, percebemos que tem um homem filmando esse cemitério, Deus sabe lá por quê. E é assim que vira a câmera. Vemos o que parece ser uma mulher passando rapidamente pra trás dessa árvore. Só que quando o cara que faz a filmagem vai até lá, não encontra ninguém, o que faz o cara sair correndo o mais rápido que pode dando fim a essa filmagem. Na internet, muita gente comenta que só pode ser uma armação, enquanto outros acreditam na filmagem e até afirmam que aparições como essa são relativamente comuns em cemitérios. Mas e você? No que acredita? Por favor, me conta aqui nos comentários e me diz também de qual dessas filmagens você gostou mais. E peraí, não vá embora ainda não que tem muita coisa legal pra você assistir aqui no Universo Inexplicável. Então vou deixar alguns vídeos aparecendo na sua tela nesse exato momento, que eu tenho certeza que você vai se amarrar. E Família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.